E aí galera, beleza? Hoje trago mais um vídeo pra vocês no canal e dessa vez vou ensinar como atualizar o Boss Katana 100 geração 3 ou conferir se ele já está atualizado de fábrica. Mas antes de continuar, deixa o like, compartilha o vídeo aí pra dar aquela força pro canal e não esquece de ativar o sininho pra ficar por dentro das novidades. Bora conferir? Então, vamos entrar no site da Boss, tá? Aqui nós vamos na aba suporte, vamos aqui no Updates e Drivers, vamos escolher aqui HAOM e aqui, no caso do meu Katana, é o Katana 100 geração 3, tá? Clico aqui. O primeiro arquivo aqui, que é o System Program, né? Ele é a versão de atualização do seu Katana. Mas como eu vou saber se o meu Boss Katana já está atualizado ou não, né? Esse é o primeiro passo. Vamos saber se ele está atualizado, senão não tem o porquê eu fazer o procedimento de atualização, né? Não vai mudar em nada. Então, eu vou clicar aqui no System Program, aqui ó, a versão 1.06, ele me dá essa dica aqui, ó, dos botões e quais as cores, né, que vão acender, tá? Então, no Booster, vai acender a luz verde. No Mod, Dark, não vai acender nada, né? O FX também não. No Delay, vai acender a luz verde também. E no Reverb, a luz vermelha. Se não tiver no meu Katana essa combinação aqui, ele não está na última versão, que é 1.06, tá? E como eu faço para checar isso? Vamos lá para o Katana, que eu vou demonstrar para vocês, então. Aqui está o meu Boss Katana 100, geração 3. Vou demonstrar como fazer para a geração 3 em específico, tá? O MK1 e o MK2 tem uma pequena diferença aqui, mas eu deixo a dica aqui também nesse vídeo para vocês. Na geração 3, para a gente checar, né, se ele está atualizado ou não, conforme aquela combinação que nós acabamos de ver aí, né, na tela do site da Boss, nós vamos apertar aqui o botão de Reverb, segurar apertado e vamos ligar o amplificador. Aqui, na parte de efeitos, né, já demonstrou aqui as luzes que estão acesas e as apagadas e quais são as cores. Então, no Booster está verde, no Reverb está laranja, né, e 3 luzes apagadas, tá? Olha só, vamos voltar para o site aqui da Boss. Para a versão 1.06, eu teria que ter o Booster no verde, então, lá está no verde, ok. Mod Dark, né, apagado. O Mod está apagado. O FX Dark também, então, também está igual o amplificador. Aqui, já aparece uma diferença, ó, o Delay teria que estar verde, né, o nosso Delay está apagado também. E o Reverb Red, e ele está laranja, né, que são 3 cores, verde, laranja e vermelho, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que o meu Boss Katana não está atualizado. Então, vamos atualizar ele, né? Tá, e já deixa eu dar a dica aqui, né, para quem ainda tem o MK1 e o MK2, tá? Aqui no geração 3, a gente segura o Reverb apertado e liga o amplificador ao mesmo tempo. No MK1 e MK2, não é o Reverb, seria o Tap. Você segura o botão de Tap e liga o amplificador. Vai dar a combinação de luzes, acesas, apagadas e cores, né? E você vai conferir, conforme a última versão de atualização do MK1 ou MK2, para ver aí se o seu amplificador precisa ser atualizado ou não, tá? E agora, vamos para a parte de atualização. E lembrando, tá? Para você atualizar o seu Boss Katana, você precisa ter instalado o driver, né? Para que ele comunique aí o amplificador com o seu PC, né? Onde está esse driver, né? Na mesma aba aqui, ó. Você vai em Updates e Drivers, do H ao M, que para achar o Katana, é claro. Procura aí a versão do seu Katana, no caso a minha sem geração 3. E aqui, ó, você vai ter alguns drivers, né? Para Windows, para Mac, tá? Então, você vai baixar e instalar aí, né, o driver. E você já aproveita e baixa também o Boston Studio, tá? Que é onde você vai estar configurando aí seus efeitos através do computador, tá? No caso aqui, como o meu E-Mac, seria esse daqui. Instala aí, reinicia a máquina antes, para depois fazer aí essa atualização. Senão, não vai reconhecer o Katana no seu computador, tá? Então, bora atualizar aí o meu Boss Katana geração 3. Mas como eu faço isso? É fácil, difícil, é simples, tá? Mas tem que prestar bem atenção aí no passo a passo. Porque não pode ocorrer nada durante essa atualização. Por exemplo, desligar o amplificador, tá? Então, bora lá. Bora atualizar ele. Você vai descer até aqui, ó. Marcar essa caixinha. De eu concordo e desejo continuar com o download, né? E baixe o arquivo. Então, aqui está o Boss Katana. E vamos, então, começar a atualização, tá? Primeiro passo. Verifique se o Master está no mínimo. Ele precisa estar no mínimo, tá? Aqui, ó. Tudo certo. Segundo passo. Vamos apertar o botão Tap. Segurar apertado. E ligar o amplificador. Note as luzes da parte dos efeitos. Ficaram piscando. Agora, o terceiro passo, tá? Que é o quê? Conectar o Katana no USB da máquina. Antes disso, deixa o USB desligado, tá? Notem que quando eu pluguei, né? USB lá na máquina, fazendo a comunicação entre o Katana e a máquina, as luzes pararam de piscar, tá? Normal. E depois de conectar, né? O Katana na máquina via USB, além das luzes pararem de piscar lá, ficarem todas acesas, né? No amplificador. Vai abrir aqui, ó. Um ícone, né? Na máquina de vocês. Como se fosse um pendrive, um HD externo. Aqui, ó. Katana 3. A gente vai abrir isso aqui. Essa pasta aqui embaixo, ó. É a pasta que eu baixei lá, né? Na aba System Program. Da versão 1.06, né? Eu não posso copiar essa pasta aqui e colocar aqui dentro. Eu preciso abrir ela, ó. E copiar apenas os arquivos que contém dentro dela, tá? Seleciono aqui, ó. Copiar. Colar, ó. Ok? Vai fazer a cópia, ó. Tudo certo, tá? E agora, o que que eu vou fazer, tá? Eu vou ejetar esse pendrive externo, entre aspas, né? Esse HD externo, esse ícone, tá? Então, eu vou tirar ele, ó. E vamos voltar lá para o amplificador. Então, voltamos aqui para o Katana. Notem que após eu ejetar, né? Aquele ícone lá do Katana. As luzes voltaram a piscar. O que eu preciso fazer agora é desconectar o cabo USB do Katana, tá? Bora lá. As luzes estão piscando agora, fazendo essa atualização, tá? E agora, as luzes estão piscando, todas ao mesmo tempo e na cor verde, indicando que a atualização está concluída. Vamos apenas desligar o amplificador. Então, bora conferir se o meu amplificador está com a versão 1.06, né? Vamos aqui segurar o reverb e vamos ligar o amplificador ao mesmo tempo. Notem que já ficou diferente, né? Do início do vídeo, tá? Que estava aqui verde, as três apagadas e aqui estava laranja. Vamos conferir com o esquema lá do site da Boss para ver se está tudo certo, né? Então, ó. Aqui, conforme o esquema, o booster tem que estar com a luz verde acesa. Está, né? O mod e o FX dark, apagadas, né? Mod e FX apagadas, ok? O delay tem que estar em verde. Delay em verde, ok? E o reverb vermelho. Reverb vermelho. Então, o meu Boss Katana está atualizado. E assim, se você tiver mais alguma dúvida, alguma curiosidade, se você não está conseguindo atualizar, deixa a mensagem aí que eu vou estar respondendo a todos, tá? E para você que tem a versão MK1 ou MK2, que quer atualizar, nunca atualizou, comprou o seu amplificador zerado ali e tal, não tem certeza de qual versão está, me procura aí também, que eu ajudo vocês com o maior prazer, tá bom? Então, esse foi o vídeo de como atualizar o Boss Katana 100 geração 3. Espero que vocês tenham curtido. Espero que esse vídeo ajude vocês, né? E como eu já falei, se tiver mais alguma dúvida, alguma curiosidade, deixa a mensagem aqui que eu vou estar respondendo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Quem curtiu, deixa seu like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Curtiu o conteúdo, os materiais, os reviews? Compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho